Música Para 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Uh, meu irmão é mesmo, já me descoa. Ô, 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 ô. Tieta, tieta, tieta. Ah! Bom-roi, rap, bom. Oh, ai chan, bota, 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 bota. Um, eu, não, tui, não, tui. Viola, vô. Eu, vô. Eu, eu. Eu, eu. Eu, eu. Eu, eu, eu. Eu, eu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL